O jogo é difícil, a gente sabe o quanto eles são fortes dentro de casa, a gente vai em busca dos três pontos para a gente conseguir terminar na liderança, que é importante para a gente dar sequência para a segunda fase. Certa pressão bem, vamos supor, boa, a gente sabe a qualidade que o Guilherme tem, eu no começo fui o titular, fiz alguns gols, o Guilherme voltou, voltou bem, é o artilheiro do time no ano, então é uma pressão boa, isso me dá mais motivação para poder seguir me trabalhando, para que eu possa fazer meus gols também. É o trabalho, a gente sabe o quanto a gente trabalha forte, todos são unidos aqui, em busca só de um objetivo, que é que isso só tem a ganhar o Brusque. A gente vai de jogo a jogo, primeiro a gente vai para esse jogo de ano do operário, a gente vê as condições, a classificação, se a gente vai terminar em primeiro ou em segundo, mas o importante é que a gente está focado no próximo jogo, aí depois do jogo contra o operário a gente vai concentrar mais ainda na segunda fase. E aí